Olá pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia pra todo mundo. É ótimo, mas é segunda-feira pra todo mundo aí, né? Já é o começo de semana. Começando lá o dia que bom, é o sessão de feijão lá aqui, né? É, eu tô começando aqui logo o sessão de feijão, né, pai? Um pouquinho de feijão que tem aí, né? Aí depois vamos preparar um almoçozinho pra dar um almoço no meio dia. É, eu mostrando tudo que vai ter hoje aqui, né, pai? É. Aí eu mostrando toda a rotina hoje, né, pai? É, né? O feijão já botei no fogo ali, já tô sessando isso aqui, mas pra não preparar o almoçozinho pra dar um almoço no meio dia, né? É verdade. Começando lá pra você ter esse fogadinho aqui, ó. Uhum. Acabou a gente cansar bem pouquinho, não foi? Foi, foi a colheita, pessoal. Mas depois eu vou comprar um sessão de feijão pra ele ficar em casa aí que menos, né? É. Tá um pouco de almoço, vou pro cara fazer isso aí. É. Mas pouco com Deus é muito. É, pessoal. Vou ventar, pô. Hein? A moça já não tá ventando bem muito, né? Enquanto tá ventando, né? É. O vento hoje tá meio pouco, pessoal. Tem um pouco de almoço, né? É. É. Tem um pouco de almoço, né? Tem um pouco de almoço aqui, né? Um hum. Tem um pouco de almoço aqui, né? Depois nós vamos comprar mais. Verdade. Pronto. Maçando o dia já, sessão de feijão já, foi? Já. Pronto, pessoal. Esse é o meu lado do feijão, foi, pai? Foi. Sessão de feijão. Sessão de feijão? Foi. Vou botar uma cenoura aqui pra fazer o arrozinho aqui. Uhum. Agora eu vou fritar um bicozinho aqui dentro, né? É. Já tá aqui. Desconvelado. Isso aqui é... Essa parte aqui também é o platinho, hein? Que é um bolão frio do bui, né? Bolão, né? É. Mas eu vou ver o que eu estou lá com esse platinho. O platinho é um bolão frio que eu vou frio aqui no meio, né? Uhum. Aqui eu vou ter uma cofé aqui aqui. Pra eu passar, pra eu passar no óleo, né? É. Pra lá no cabelo. Agora eu vou preparar o arrozinho, né? É isso, é isso. Vou mandar lá no outro ponto também, né? É, manda a rodinha de outras coisas. Aí. Vou apazinar aqui. Isso aqui, você vai fechar no fogo assim? É, antes vai sair, né? É, fechar lá no fogo. Mas quer amanhã ou você ficará ele gritinho? É. Comecei na nossa segunda-feira aqui, né? Agora você vai tirar o arrozinho. Foi? Foi. Estou fazendo uma arroz de ela aqui, ó. É verdade. Aqui só na água mesmo, viu, nem a dúvida do caro que foi nele. A água e a terra e tanto. Foi, né? Não tem nada de nada não, né, filho? É. Filho, eu tô fazendo aqui só um alhozinho aqui, já é frio, pra dar uma douradinha e ele colocar o arroz. É, né? Vou botar o arroz aqui, né? É. Pra dar uma recolada, viu? É um arroz bem delicioso, né? É, pessoal. Aqui eu gosto de um pouco de açúcar também, viu, foi? Não, no... Um arroz. Um pouco de amarelinho aqui, né? Agora vai a cenoura já, só. A cenoura já, só. É. Eu tô listrado daqui pra cenoura, né? É. Com o arroz. Não tem nada de açúcar, né? Não tem nada de açúcar. É. É. Eu tô listrado aqui, né? Tem nada de açúcar. Eu tô listrado aqui, né? Bom, posso deixar agora a cozinha? Sim. só tampar ali, né. Pronto pessoal, agora vamos iniciar a parte do bife, né pai? É, a bola do bife de carne já tá aqui, mas eu vou ter ele aqui, tá vendo? É, pra passar, né. Fazer um bifezinho ceboladozinho, sabe? Uhum. Tá bem bom. Batacamaquim, do osso, né? É, do osso. Ó, tá o feijão já, tirou. Aqui é o arroz, ó. Arroz cozinhando aqui. Pegamos arroz e tudo. E é isso aí pessoal. Pronto, e aí, ela vai fazer o que agora também? Agora eu vou preparar aqui os bifos aqui, né? Uhum. Vou preparar logo um colarãozinho aqui. Preparar os bifinhos aqui, ó. Deixa eu aproximar o celular. E aqui já tá um pouco de tempero também, tá vendo? Aí. Só quero passar o tabacê mais grande. É mais que dá. Pronto gente, tá preparando o bifezinho. É. Já vou ter a vasinha ali. Um. Pra aquecê-lo mais, né? É, tá aqui. O bife é igual assim, na vasinha bem grossa. É, vai se enfrentar ela aqui nessa vasinha. E aqui gente, vou tirar o feijão, já tá fervendo, olha. O feijão aqui já tá fervendo bastante. Pronto. Agora eu vou tirar ele. Deixa eu virar o celular. Vou lavar a minha mão aqui, né? Aí. Aqui a boca a gente bota. Agora eu vou ter a vasinha aqui pra aquecer ela, né? Pronto. Aí agora vai tá o óleo, né? Tá o óleo aqui, ó. É. Óleo eu botei um pouquinho, tá vendo? Aí. Pronto. Agora é o bife cebolado, tá? O bife cebolado hoje, gente. É. Vai. 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 Tem uma delição hoje. Tem um arrozinho na cenoura, né? É. Se ela lave a piscina, sabe? Hum. Ela vai ficar um pouquinho. É. Fruta de pouquinho. É. Fruta de pouquinho. Fruta mais. É. Pronto, bami. Aí como é que tá os bifezinhos? Fruta aqui. Prima fritando mesmo, né? É. Já tá aqui, ó. Fritando, gente. É. 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 A cebola não queimar. Aí depois é que bota quando tiver mais assado mesmo. É. É. Quase assado, né? É assado. Aí vou botar a cebola. É isso. É. Cadê o assaio? Pronto. Cadê Natália? Olha ela. Olha ela. Oi, Nha. Oi, pessoal. Bom dia. Sim, gente. E aqui estamos preparando também hoje um bolo, né? É, mãe. Porque hoje, minha gente, é aniversário de Vitor. Hoje dia 14. Tá completando 22 anos, minha gente. É. Vitor. É, mãe. De bom dia o povo aí, né? Bom dia pra todo mundo aí, né? Bom dia aí, gente. Aí a gente tá com todos, né? Aí a gente vamo comemorando a família lá na cachoeira. É. Aí a gente vamo preparando aqui um bolo pra ele. Olha aqui, Natália já tá preparando. As coisas aqui. Que hoje vamo comemorar lá na cachoeira o aniversário dele, né? Tonto, mãe. A gente tá aqui na patedeira, né, Nath? É. É. Tá bem no bolinho. Tá bem no bolinho. É. Aí a gente vamo lá. É. É. Bora lá. Pronto, minha gente. Se vai, minha. Aí tu quer mandar um abraço pra quem? É. Pra Aline e Rogério. É, né? É. É. Quando eu vim, eu encontrei eles que vinha. Ele foi no Maceió. É. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí manda um abraço pra eles aí, né? É. Na saúde pra mim é Rogério o nome dele, né? Eu entendi. Você chegou dizendo que era Rogério. É. Aí você disse que a mulher é Aline. Após aí um abraço a Aline. Vamos dar um abraço pra eles aí, né? Aline e Rogério um abraço, né? É. Um abraço aí forte, né? É isso aí. Pra família de todos, né? Pra família de todos, né? É isso aí um abraço aí. É pra todos vocês que assistem nós também, né? É pra todos vocês que assistem a gente. Um abraço de coração. De coração. Um abraço, né? Aí também hoje inteiro nós vamos fazer um vídeo lá na cachoeira, né? É. Vamos lá tudinho, né? Aí nós vamos tudo. Aí vamos fazer um vídeo lá na cachoeira. Mas o lugar aqui é melhor. É. Eu chamei até Rita pra ir. Não foi Rita? É. Rihane, Rivael. É. Rihane, Rivael. Elas estão dizendo que vão aí. É. Mais tarde a gente vai. Se tiver que ver, tamo lá. E lá faz outro vídeo pra você assistir, gente. É isso aí. Pronto. E agora tá a cebola, né? É. Aqui já tem uma fechada boa neles aqui, ó. Foi. Agora a gente vai botar a cebola assim, ó. Tem a cebola branca aqui, ó. Tem a cebola branca. Tem a cebola branca. É. Deixa aqui. E abaixa, deixa aí. É. Daqui a pouco a gente volta mais, né? É. Pra olhar como ele tá. É. Daqui a pouco volta mais. Já tá em andamento, né? Já tá. Pra você subir o bolo. É. Em andamento. Em andamento. É, pessoal. Amanhã ali fazer uma salada também pro almoço de hoje. Fazer uma salada aqui depois. Almoço de hoje. Segunda-feira aqui. Aí. Já tá pronto aqui já. Já tá pronto pra ver. né? Tu botei aqui na brada aqui que ele tá mais ceitinho aqui, né? É. Ainda tá pronto aqui já. E o arrozinho. Mostra o arroz pronto aí. Agora o arrozinho tá pronto aqui lá. Aqui o arrozinho tá... Prontinho, né? Soltinho. É. Isso aqui aí. É. Tá. É. É. Praticamente pronto já, né? Tá. É isso aí. Tá preparando um bolo lá. É. 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 É isso, pessoal. É. 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 Pronto, né? Pronto, né? Pronto, né? Pronto, pessoal. Aí a mãe faz na salada ali, né mãe? Estou fazendo a salada. É. É. Quando a gente terminar, pessoal, a gente colocar tudo na mesa, a gente bota com vocês. Pra encerrar esse vídeo, né? É isso aí. Aqui, pessoal. Já estão colocando as coisas na mesa, já pra gente mostrar, né? A tesoura. O bichinho já tá pronto aqui, ó. É. É. Tá bem bom, hein, pai? Tá uma delícia aqui, né? Tá bem bom, hein, pai? Tá. Uma delícia. Aqui a salada, né mãe? É. Saladinha. É, pessoal. E a cebola assim, ó. É. 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 Tá bom. Desculpa. Almoçar, né? É. Tá caprichoso, né? Tá aqui o arroz. A gente tá pegando o feijão ali, pessoal. O nosso almoço de hoje, segunda-feira aqui, mostrando várias coisas pra você hoje. desde que você saiu o feijão, a nossa moça, pra fazer um pouquinho do meu bolo. E é isso aí. Feijão tá aí, né mãe? Ah, tá. O feijão tá aqui. Tá. Tá. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai se preparar tudo pra almoçar agora, né mãe? Tá tudo pronto, né? Agora vamos almoçar, né? É. E pronto, pessoal. Tá todo mundo almoçando aqui já agora, né? É, a gente tá almoçando já. Todo mundo aqui almoçando na nossa moça de hoje, né? Foi? Uhum. Tá bem mole, hein, o bifezinho? Tá bem mole, hein, pai? Ficou bem bom, não foi? Tá, viu? Muito bom. Tá bom, né, Thay? Eu vi, tá. Ih, mãe, o que você tá achando? Tá muito bom, uma delícia, Beto. Muito bom, né mãe? Essa mocinha hoje, segunda-feira, pessoal, aqui. Foi bifezinho com arroz e cenoura, né? Que é muito bom. Gostoso, viu? É. Aí, pessoal, é isso aí. A gente iniciou esse vídeo logo cedo. Cercando feijão. E terminando no almoço aqui, não foi? É. Cercando agora comendo feijão, né? É. Verdade, pessoal. Aí, por favor. Agradecer a todo mundo que acompanhou mais um vídeo, né? É. Obrigado que acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado. E tchau pra todo mundo, né? É. Tchau aí, um abraço aí pra todo mundo, né? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau. Um abraço a todos vocês. Foi a gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.